Atenção, atenção! Última chamada DB Brinquedos pra você aproveitar, hein? Se não aproveitar agora, não aproveita mais. Fátima, a gente vai mostrar agora alguns lançamentos da DB Brinquedos em promoção, tá bom? Olha só, como por exemplo, essa bebê mamadinha. Ela mama, chupa chupetinha, olha só, chupa o dedinho. Quanto vai custar? Tem preço essa? Essa aí eu deixo a surpresa. Então surpresa, vem aqui. Tá em oferta na DB. Bebê mamadinha. Tem mais coisa, gente? Um autorama é demais. Não é? Então, tem um importado aqui na DB, sabia? Da Alemanha. Olha só, com dois carrinhos, olha só. Esse aqui é o Car Racing, importado pela Estrela da Alemanha, né? Isso mesmo. Quanto vai custar? R$29,990. R$29,990. Um super autorama pro seu filhão se divertir e passar horas e horas e horas e horas a fio brincando com os carrinhos da Car Racing. Agora tem um negócio super legal, que é isso aqui, que é a Aqualata. Aqualata. Tá vendo? Parece uma pistola espacial. Tá vendo só? Uma pistola espacial. Mas não é. É uma pistolinha normal. Agora você gira aqui. Põe uma latinha de refrigerante. Ah, é? Explica, explica. Coloca água, água dentro da latinha e é só girar a manilhada. Tá vendo só que legal? Pra você se divertir, vai custar quanto? R$29,9... Não. Não, R$19,990. R$19,990. DB Brinquedos em promoção neste final de semana em várias lojas pra você não ficar de fora. Qual o telefone de plantão, Fátima? É 247-1577-241-2122. Aproveita. DB Brinquedos facilitando no dia das crianças. Isso. Tchau, tchau.